Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos chamar aqui? Oi, Nico! Eu sou a Laura de Italflotone. Estou junto com a minha avó, Vera. Não perdemos o BG. Nico, manda um oi pra ela. Oi pra ela. Nico, sua equipe é nota mil. É um balança pra ela lá. Balança. Ela lá, ó. A avó Vera. Estilosa ela, hein? Tá lá em tchá-tchá. Aí sim, hein? Próxima. Oi, Nico, sou o Felipe, do bairro Otinópolis. Gostaria que você mandasse parabéns pro meu tio Josué. Ele está fazendo mais um ano de vida ao Josué. E parabéns pra ele, em nome do Felipe. Viva o tio Josué. Próxima. O nome dele é forte, hein, Josué. Boa tarde, Nico. Essa é a minha loira. Tauane. A gata está pronta para o arraiá da Pai de Mantena. Viva a Pai de Mantena. Mostramos o arraiá da Pai aqui de Valadares, né? Um beijo pra turma da Pai lá de Mantena. Também apaixonados. Aí sim, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Sou o Aguinaldo e moro no Jardim Atalaia. Sempre estou ligado no melhor programa da hora do almoço. Nico, oi. Manda um abraço pra minha querida esposa Alice, que é sua fã. Ô, Alice, obrigado pelo carinho, Alice. Um beijo pra você aí. Você e sua equipe são nota mil. Valeu, Aguinaldo. Viva o Jardim Atalaia. Um beijo pra Alice. Um beijo pra você, querido. É, o povo... Olha que bacana. Você quer a data de casamento deles. Olha lá, Lamone, na placa. 20 de fevereiro de 2016. É, olha. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe toda a sua equipe. Você e sua nota mil. Meu nome é Cláudio Gomes. E sou do bairro Santa Rita. Viva o Santa Rita. Bairro querido. É, tamanho de uma cidade o Santa Rita, né? Aqui é Patrícia de Medina. Estamos ligados no BG. Abraço, Nico. Abraço pra Medina. Beijo pra você aí, Patrícia. É, o Santa Rita, na verdade, é maior que muitas cidades, né, Lamone? Próxima, grande demais, né? Medina também é bom, hein? Aí, ó. Colagem. Boa tarde, Nico. Eu sou a Monique, do Jardim Pérola, em Valadares. Oi, Monique. Tudo bem? Você é nota mil. Manda um abraço pros meus filhos Luiz Felipe e Maria Luísa. E um abraço pro meu marido Marcos. Estes são os meus amores. Marcos, Luiz Felipe e Maria Luísa. São os amores dela, viu? Três, não. Ela gosta da mãe dela também. Gosta de todo mundo. Mas ela falou que os três amores dela são esses aqui, ué. É, ué. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Quero parabenizar minha filha Larissa, que fez aniversário no sábado. Que Deus continue abençoando sempre a vida dela. Fez 14 anos. Nico, manda um balanço pra nós aqui no Cidade Jardim. Cidade Jardim é bom também. A Josiane Alves tá mandando um balanço lá pra filha dela, a Larissa, que fez 14. Balança Cidade Jardim. Tamo junto, hein? Próxima. Oi, Nico. Sou Laura de Teoflotone e tenho 10 anos. Manda um beijão pra mim. Nico, você anota mil. Ô, Laura. Beijão pra você. A gente tchau, tchau. Próxima. Boa tarde, Nico Mendes. Meu nome é Thaís. Sou de Teoflotone, do bairro Palmeiras. Manda um beijo. Um abraço pras minhas filhas Stephanie, Maria Eduarda, Eloise e pro meu esposo Alexander. Não perdemos nenhum dia do Balanço Geral. Você sonota mil. Ô, Thaís, não pode perder, não. É segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. É, ué. Sábado, não. Sábado, vovozão. Tá de folga. Oi, Nico. Meu nome é Samara e sou de GV. Oi, Samara. Manda um beijo pro meu esposo Santiago. Sou nova por aqui. Manda um balanço pra mim. Ô, Samara. Você é nova, então. Balança, Samara. Você é nova por aqui, mas não deixa de passar aqui não, tá, Samara. Amanhã tem mais, né, diretor? Ele já falou ali.